o antes e o depois fala galerinha do YouTube Aquiles TV na área bom galerinha trazendo aqui para vocês hoje mais uma dica para o canal e a dica de hoje vai ser uma dica bem legal galera vou ensinar aqui ó como você tá limpando aqui o forro de porta aí do seu carro aqui ó que são esses pratos que fica na lateral aí da porta do carro pelo lado interno e o meu aqui vai ser exemplo perfeito ó como vocês podem ver ele tá todo sujo ele tá encardido tá com os pratos esses pratos que aí todo descorado ó então esse prato que ela tava abandonado recebeu vários meses aí de até anos aí de sol chuva ficou na terra tomou serena então tudo que vocês podem imaginar aí de contaminar espaços que estão tão descorado tá tudo zoado e tá na dica de hoje galera além de ensinar você dá uma geral que em toda essa porta que tá sujo tá encardido tá com terra tá com tudo ainda vou ensinar você a restaura todos esses pratos que ele seu cara deixar ele todo gerado e o melhor com materiais simples que qualquer um tem aí na casa então gastando bem pouquinho você vai deixar aí a porta do seu carro todo gerado aí os pratos que o seu carro ficar como novo então eu vou ensinar aqui o passo a passo a gente vai fazer toda uma limpeza nesse prático e se a gente ver que ele ficou descorado a gente vai pegar e fazer aí todo uma restauração mas sem enrolação galera eu já vou preparar aqui para me ensinar para vocês aí o passo a passo ó galerinha coloquei uma fita ponta aqui na porta só para gente fazer daí a real diferença então vou pegar essa ponta aqui ó vou fazer aqui toda a parte de limpeza com vocês que deixar toda limpada e restaurada e depois a gente vai comparar aí no decorrer do vídeo como que já melhorou aí todo o aspecto do prático aí da sua porta bom galerinha daí tem algumas formas que dá para gente fazer aqui para tá limpando ó eu vou dar dois exemplos aqui para vocês ó ó dá para gente usar aqui uma escova de dente para tá tirando bem aqui os cantinhos mas cara escova de dente ela pega uma área muito pequena então quem quiser comprar uma escovinha dessas custa cinco reais ó e ela é bem macia aquela escovinha tipo de lavar roupa mas não é aquela acertatura aquela bem macia mesmo ó e ela também vai ser ótimo a gente está esfregando aqui o prático e tirando todo esse encardido o que a gente vai fazer ó a gente vai pegar galera por primeiro aqui ó vai dar uma molhada aqui na escova tô com um copo de água aqui ó copo de água do lado vou molhar aqui a escova tanto faz a escova grande como a escova a escovinha aqui ó de dente ó a gente só vai colocar um pouco de água só para lembrando que a gente não pode lavar então a gente só vai dar uma molhadinha vai amolecer nossa sujeira ó é que a porta deitada mas no seu caso você colocar vai descer para baixo aí a água ó beleza a gente colocou aqui ó um pouco de água pode até passar um paninho úmido se quiser beleza mesmo esquema que eu vou molhar bem a a escova vou pegar agora galera é um produto que eu não tinha trazido ainda no canal aqui para fazer esse tipo de limpeza no prático do carro vou pegar um verde muito uso desse do verde ó ele é ótimo para tatiando o encardido aí também do prático e com o verde eu não tinha ensinado aí então prestem bem atenção no vídeo de hoje não é só o verde que a gente vai usar ó vai passar aqui na escova vai dar um pinguinho também nele aqui ó ó ele vai ser ótimo para tirar esse encardido beleza fez essa misturinha vou deixar agir um pouquinho não tem problema molhar ali como falei aí é prático não pode só molhar aí as partes que são é de eletrônica beleza principalmente onde fica o botãozinho que liga lá ouvido do carro tomar cuidado com isso então por isso que eu falo para colocar pouquinho água vou pegar também um pouquinho do detergente neutro galera todo mundo tem aí na casa vou fazer essa misturinha essa misturinha mágica que vai tirar aí tudo encardido ó vai passar aqui ó só tirar as coisas aqui da mesa e pronto ó vai fazer isso aqui ó vai sair todo aquele encardido que tá no prático ó olha reparem a cor que começa a ficar aí ó a espuma ó e daí o que acontece essas partinhas aqui que são ruim galera pega com a escova ó e passa bem para dar o acabamento ó e olha a cor que tá saindo espuma deixa eu deixar mais perto aqui para vocês acompanharem melhor ó e olha isso galera ó olha a cor da espuma aí ó galera vai tirando todos os cantinhos faz aqui aqui ó olha a cor que a escova pega depois que eu vou na grande de novo ó pode passar bem para fazer uma limpeza bem profunda mesmo nesses prático ó vamos ver como vai renovar aqui a cor é bom que tem um pedaço de um pedaço de prático prato aqui ó vocês vão ver também então aqui tem o prático preto e prático prato aí ensinando já a limpar e lembrando galera que tem diversas formas que dá para fazer isso e deve trazer mais formas aí no canal para vocês ó beleza fez isso olha a cor que saiu voltei agora um pano ó é um paninho que tá úmido ó vou tirar bem ó a água dele ó tirou bem vou deixar ele levemente um dois segundos para a gente repassar daí tirar essa espuma ó só para gente olha parece mágica olha a cor que já ficou vou tirar bem olha que eu fiz bem rapidinho dei nem corte aí no vídeo aqui como igual quando a gente vai se repassando ó e do meu lado aqui tem água limpa ó ó já sujou de espuma vou molhar aqui no balde de novo ó galera ó vou molhar meu pano aqui no balde para tirar aquela espuma aquela água já suja ó pode ver que já sujou a água já ó a cor que ficou de novo vou torcer e você fazendo isso a porta vai ficar novinha ó eu vou pegar aqui mais uma vez eu vou tirar mais um pouco de excesso ó e olha para você ver galera ó lembrando que essa porta aqui tava no tempo fazer acho que se eu não me engano acho que já faz mais de ano que ela tava lá abandonado jogado lá no meio da terra ó ó beleza tirou aquele mais grosso deixou lá um pouquinho agora a gente vai secar ó pegou um segundo pano limpo e seco e vamos enxugar aqui agora ó o que acontece com a porta não pode lavar então tem que ser uma limpeza praticamente a seco aí ó ó enxugou e olha para você ver quanto o veja desencardiu aqui o prático ó então não precisa você comprar um produto caro aí para você tá fazendo o outro veja custa aí na supermercado de 3 a 4 reais aí no máximo eu pago três e pouco aqui na minha cidade e olha esse acabamento lembrando que aqui não tá molhado mas já tô enxugando ó ó aproveita para dar os últimos acabamento tirar as últimas sujeirinha ó pronto aqui praticamente esse pedacinho a gente já já fez aí tô só comparando o antes e o depois olha que diferença galera olha isso vocês viram que eu fiz bem rapidinho não capixei direito nem dado os acabamentos e mais aí já deu para você ter uma prévia e como que faz aí toda aí a limpeza olha aqui mesmo só para vocês terem uma noção ó nos práticos que tá aparecendo até os furinhos coisa que lá nem aparecer não aparecia ó olha parece que é um pedaço de outra porta aí esse pedacinho mas para o vídeo não ficar sem pé sem cabeça vou continuar fazendo esse restinho aqui com vocês para mostrar que não tem mentira ó a gente aqui eu vou fazer diferente vou pegar o pano aqui aquele pano que a gente usou só para tirar vou pegar levemente úmido aqui ó só para ir dando uma uma só para ir molhar como a gente não pode né galera lavar a porta ó só para pegar e amolecer nossa sujeira ó vou molhar aqui ó tô pegando mais água aqui do pano ó beleza vou pegar aqui de novo o nosso verde ó ó veja vou pegar um pouquinho vou espalhar aqui ó ó no caso de vocês a minha porta deitada no caso de vocês vai descer para baixo verde não tem problema só não pode ficar entrando como eu falei nas partes elétrica ó deixei aqui de um pouquinho beleza olha a cor que ficou clara a escova do outro vou dar uma limpada aqui no balde naquele mesmo esqueminha um pouquinho de veja na escova ó um pouquinho não pode na escova você pode passar bem um pouquinho do detergente neutro essa misturinha misturinha mágica que limpa aí os práticos aí do seu carro desencarna eles aí se você fazer só com o detergente neutro até dá certo galera mais nesse caso que tava muito cardida é bom daí passar mesmo veja ó e lembrando que eu vejo não tem perigo de estar estragando aí os práticos ó a cor galera que sai o que acontece dá a pressão que é uma sujeira superficial mas ela tá impregnada no prático aí mesmo ó beleza ó galera vou dar acabamento que acho que eu vou passar um pouquinho de veja na escova ó um pinguinho de detergente neutro e vou passar nesses cantinhos aqui ó que é mais difícil tá pegando com aquela escova maior ó tudo bem lá nos cantinhos faço aqui tudo certinho beleza vou pegar de novo paninho levemente úmido com água limpa ó e a gente vai tirar esse excesso aí ó de espuma ó vou tirar aqui fazer toda aí uma igual se estivesse repassando com a água agora ó vou molhar ali no balde pra gente limpar aqui o pano ó deixar um balde já do lado aí ó ó só pra gente ir limpando aí ó olha a cor que já começa com a água lembrando que sabe que era uma água limpa só naquele pedacinho então imaginou limpar a porta inteira aí ó ó beleza peguei aqui de novo de novo pano levemente úmido e a gente vai tirar aí tudo a gente tira o máximo que der galera é normal ficar a água vem no meio aqui ó essas espuminhas beleza tira o máximo que der beleza pega o pano ninho seco enxuga aí bem aqui daí ó ó passa bem trazendo assim pra baixo ó ele já vem enxugando já vem dando acabamento ó passa naqueles meinhos ó se não tiver pegando pega com algum palitinho alguma coisa e passa bem ali no meio e pronto né galera nossa nossa metade aí de porta está praticamente finalizada olha a diferença galera ó e pode fazer o teste na casa de vocês quem conhece o canal sabe que o canal aqui é sério a gente não não faz mentira tanto que já peguei uma porta que tava mesmo abandonada zoada pra fazer ó não adianta nada fazer numa porta que já tá limpa né galera aqui dá pra vocês ver a real diferença que deu ó e como eu falei eu não capuchei direito eu fiz de qualquer jeito o que que eu vou fazer agora galera eu vou pegar aqui uma segunda de mão vou dar mais uma limpeza pra ficar melhor ainda e logo após a gente vem aqui retirando a fita com vocês pra mostrar a real diferença do antes e o depois pronto galera terminei aqui ó já dei a segunda de mão em tudo sequei e deixei prontinho pra vocês olha o que aconteceu a fita que tava aqui do meio acabou amolecendo muito e acabou saindo daí eu coloquei uma nova aí só pra não perder o suspense a hora de a gente tirar e a fita pra mostrar o antes e o depois então vou tirar aqui com vocês galera ó olha pra você ver como agora aparecem todas as texturinhas aqui ó do material ficou bem mais limpinho e aqui ainda tá todo encardito então vamos lá tirar ó pra gente ver a real diferença que ficou ó já ficou a emendinha olha a parte prata a parte prata acho que foi uma das das melhores ó bom que esse vídeo está bem completo a gente ensinou aí tanto a parte preta tanto aí a parte prata ó galera dando continuidade aqui então ó olha pra vocês verem a diferença que ficou aí agora ó olha de longe como ficou mais bonita a porta tanto de longe tanto de perto né galera ó olha os buraquinhos que falei pra vocês ó que nem aparecia aqui de tão sujo que tava impregnado aqui não já destacou ficou muito mais mais bonita a porta ficou muito mais realçada então só para a gente fazer então aí ó o depois e o antes né galera ou o antes e o depois né galera eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo e lembrando que aqui a gente só fez né a limpeza já ficou nesse estado aí mas caso você ainda quer dar uma revitalizada melhorar ainda mais o prático eu recomendo esse produto aqui pra vocês galera esse produto aqui da 3M ó ele é um revitalizador para couro mas ele até fala aqui ó ó ele fala aqui ó tanto para couro prático e vinil então ele é ótimo que ele não é igual silicone como vocês sabem muito eu não gosto de passar silicone essas partes pois o silicone fica bonito na hora e com o tempo ele descora mais o prático e esse aqui não galera isso aqui vai proteger ainda vai revitalizar aí o prático do seu carro então vou fazer só uma partinha aqui com vocês para o vídeo não ficar muito longo vou passar aqui para você ver quanto que ele já vai melhorar aí esse prático ó galera com um paninho macio que vou pegar o produtinho aqui da 3M vou passar um pouquinho no pano ó e ele rende bastante vou fazer só um pedacinho como falei para o vídeo não ficar muito longo só vocês espalhar aí em toda aí a peça ó e lembrando que isso aqui é muito melhor que silicone vocês paga um pouquinho mais caro mas compensa porque vai proteger aí os práticos do seu carro ó vai ficar como novo ó um pinguinho que eu dei olha como já já melhorou eu só não quero passar aqui para não sujar meu pano ó mas ó galera ó passando aqui tudo e olha para você ver o aspecto como ele fica mais brilhoso aí então se o prático do seu carro tiver meio descuradinho essa é uma das formas de você limpar e tá restaurando aí os práticos do carro pode ver aqui embaixo não passa está um pouquinho opaco e aqui já fica com esse brilhinho ó mas quem quiser deixar só apenas limpo também pode ser não tem problema aqui é apenas para mostrar um vídeo mais completo para vocês aqui um exemplo mais completo olha que bonito fica o aspecto de novo ó vou passar nessa parte aqui de baixo para a gente deixar tudo bonitinho inteiro aí ó essas partes então só espalhar e não precisa secar ele depois deixa ele que segue por si só espalhar bem não deixa com muito excesso ó passou ele é muito melhor que o silicone pois ele tem a prova para hidratar a cor então vamos de novo para hidratar aí os práticos do carro ó e lembrando que quem quiser também aprender a forma caseira de você tá restaurando os práticos do seu carro nós temos aqui no canal um outro vídeo onde ensino limpar de outra forma essa capa do vídeo que vai tá aparecendo aí agora aí também vou ensinar você fazer uma limpeza completa e também fazer uma restauração dos práticos pretos aí de forma caseira galera beleza vou deixar o primeiro link aí na descrição mas tá aí galera então ó mostrando detalhes para você ver que agora fica muito mais bonitinho agora aí ó aqueles detalhinhos do carro aqueles furinhos ó ficou com aspecto tudo de novo ó lá tudo aí ficou novinho 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 ó só mostrar que não tem mentira eu tô chegando bem de pertinho mesmo ó pra fazer certinho aqui ó o antes e o depois né galera ficou bem legal aí a porta então o que que eu vou pegar e fazer galera ó eu não vou fazer aqui ó o resto da porta toda aí porque eu quero aproveitar que essa porta tá encardida e quero gravar outras formas com outros produtos também caseiros de como você fazer uma limpeza aí na porta então isso aqui já foi uma das opções eu já tenho uma segunda no canal limpando de um jeito em breve vou trazer também uma terceira versão aí de como você limpar aí os práticos do seu carro na sua própria casa bom galera mas espero que vocês tenham gostado aí do resultado e agora na tela e vai tá aparecendo duas dicas para você fazer no seu carro ou na sua moto galera clique em qualquer uma dessas duas dicas aí que vocês vão tá gostando muito e aqui no meio é para você se inscrever no meu canal para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui e peço que todos deixem seu like falou valeu valeu